Neste sábado, 6 de junho e domingo, 7 de junho, será realizado o primeiro Festival de Escaladas de Mato Grosso em comemoração aos 35 anos de criação do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. Várias oficinas de escaladas serão desenvolvidas na sede do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, no Parque Nacional, no maior atrativo deste que é o véu de noiva. As escaladas ocorrem na unidade de conservação desde 2008, mas sem nenhuma regulamentação, o que passa a ser corrigido a partir deste evento, do qual podem participar iniciantes e escaladores mais experientes. O objetivo do evento é impulsionar a prática do esporte em Mato Grosso. Alusivo aos 35 anos da unidade de conservação, nessa chamada de parceiros, nós tivemos contato com os escaladores aqui da região e aí vamos promover, dia 6 e 7 de julho, o Festival de Escalada de Mato Grosso aqui em Chapada dos Guimarães. O que é o Festival de Escalada? Nós temos setores de escaladas antigos aqui no parque e ao longo dos anos a gente não regularizou esses setores e nós estamos com a proposta, junto com esse pessoal, de regularizar esses setores, para que as pessoas também possam ter mais essa outra atividade e se realizar. Então, para difundir essa atividade, para a gente começar os processos de regularização, para que as pessoas possam depois vir escalar em vários momentos aqui no parque, nós estamos junto com os escaladores aqui de Chapada dos Guimarães organizando esse festival que vai acontecer dia 6 e 7. Não vai ter só escalada, vai ter slackline aqui para o pessoal brincar, que é aquela tira de elástico que as pessoas podem aprender a equilibrar, os adultos também, né? E outras atividades que vão acontecer nesses dias aqui.